O Porco lidera a liberta com a melhor campanha da fase de grupo. Todo mundo já sabia, João, que o Palmeira ia fazer a melhor campanha. Foi cipuada atrás de cipuada, a fase de grupo todinha. A vítima da vez foi o Deportivo Tátira, e esse primeiro gol foi um peruzaço do goleiro. Olha onde a bola passou, Chicó. Ei, Laiá, não escapou de passar essa vergonha. Só deu verdão o jogo todo, e o segundo veio ligeiro de pênalti em cima de Navarro. Reclamaram, mas não teve conversa que desse jeito. Veiga na bola é gol na certa. Foi Veiga não, alesado, foi escarpa. Vixe, o Palmeira meteu o quarto e Veiga nem jogou. Pois é, só sei que foi assim. Tem bobeira do verdão? Tem sim, senhor. E Deportivo diminui. O cabo é valente, João, mesmo levando dois chutes nos peitos. Ele passou e fez o gol, mas a alegria de pobre dura menos que o tempo que eu passo na academia. E olha que gol doido, João. Goleirão arrotou na batata da perna de Rony. Ele não queria nem fazer esse gol, mas com uma ajuda dessa é até um pecado não aceitar. Rapaz, esse time já gosta de rear os outros. Não consegue fazer nada que presta e fica só fazendo poiqueira. Ainda levou um amarelinho pra deixar de ser besta. Pênalti claro. Escarpa faz o quarto e termina de assaltar os pobre coitado, que tão mais onze que mosquito da dengue depois de dar uma tragada no fumacê. Quer ganhar uma grana extra apenas acompanhando os jogos de futebol? Então cadastre-se na OneXBet, a maior casa de apostas do mundo. E colocando o nosso código, você ganha o primeiro depósito dobrado. A OneXBet é parceira do Barcelona, da La Liga, do Campeonato Italiano e diversos outros. Faça parte desse time. Link na descrição. Atenção.